Gente, agora tem a série aqui do Esporte Espetacular que a gente tá chamando de Vida D, em que mostramos a rotina de dois profissionais de divisões diferentes do futebol brasileiro. Já teve vida de dirigente e vida de jogador. Esses dois episódios estão lá no Globoplay. Pois é, o de hoje é sobre a vida de técnico. O Pedro Caixinha, português do Bragantino, da Série A, e o Viola, técnico do São Carlense, que tá na quarta divisão do Campeonato Paulista. A parte que a gente vê. É só o final de um trabalho que vai muito além da bola. Põe vocês curam o cara! Não estamos jogando o Série A3, não é campeonato carioca, não é batomocense? Nós estamos jogando a última divisão do estado! Queremos defendê-lo inicialmente, mas quando ganhamos a bola, explorar a luta mais, certo? Certo. Lidar com gente o tempo inteiro. Essa é a vida de treinador. Hoje, graças a Deus, já tá bem estruturado. Então, eu só tomo conta da parte do profissional. Mas lá no início, eu era o treinador, eu era o ajudante de pintura, eu era o cara que colocava grama, assim como os outros também. Bom dia! Viola é um dos treinadores que estão há mais tempo no cargo no futebol brasileiro. Dirige o Grêmio São Carlense há quatro temporadas. Cuida do campo, da estrutura e até dos cofres do clube quando precisa. Essa é a folha da caixinha. Caixinha são os castigos, as multas, né? É, faltou no treino, R$ 100. R$ 100. Usar brinco ou corrente no jogo, R$ 20. E no treino também. Celo lá no refeitório. Não deixamos. Vintão, perde R$ 20. No time onde a folha salarial mensal gira em torno de R$ 30 mil, todo o dinheiro faz diferença. Olha a volta, olha a volta. Olha a volta. Quatro caras contra cinco. Olha lá. Se falta estrutura na rotina do São Carlense, o treinador tem algo quase impensável para os colegas de profissão. O dia a dia com a família. Desde 2015 que a Isabela nasceu, que eu não saí mais de São Carlense. Eu sei que em algum momento eu vou sair, né? Eu acho que talvez no ano que vem, em algum momento ou outro eu vou ter que sair, mas ela já está a maiorzinha. Foi um dos projetos que eu direcionei junto com a minha esposa, né? De acompanhar o nascimento, o crescimento dos meus filhos, porque enquanto a gente joga, a gente fica muito ausente, né? É, obrigado. Tchau. Prazer, professor. Pedro, seu xará. Nós vamos acompanhar a sua rotina nas próximas semanas. Ok. Hoje a câmera vai ficar o tempo todo focada no senhor. É, não posso falar saquenagem. Não pode. Pedro Caixinha é um dos integrantes da onda de treinadores portugueses que toma conta do brasileirão esse ano. São sete, mas nenhum deles viveu tantas culturas na bola como o treinador do Bragantino. Portugal, Escócia, Arábia, Romênia, Catar, Catar, Brasil, Argentina, México, oito, oito. Ficamos aí. Ficamos aí. E ainda teve a Grécia, professor. Foram nove países diferentes. Em janeiro, desembarcou em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, pra surpresa de muita gente. Minha reação foi que Caixinha de surpresa nos espera. E por que um treinador português no time do interior? Acompanha a cidade, nos eventos da cidade. Você encontra com ele no mercado, na cidade. Ah, é? É, encontra com ele. Encontra também no restaurante do clube, experimentando a tradicional linguiça de Bragança. E também tomando uma cervejola, como ele diz. O curioso aqui é que o sanduíche leva o nome de personalidades do Bragantino. Bom, então, tem que se ganhar pra terreno. Isso que eu te preocupava. Terreno não me vou usando mesmo. Imagina o X, Pedro Caixinha. Quem que seria? Teria o que eu fazendo isso? O Bragantino é o único time do interior do Brasil na Série A desse ano. Ali, já deu pra perceber que se vive o futebol de um jeito diferente. Mais leve. Fala com sinceridade pra mim. Você torce pro Bragantino, não torce pra nenhum outro time. Então, escolhe. Sim, não. Só o Bragantino, pô. Esse é o barulho, né? Obrigado. O Red Bull Bragantino é a força do interior, né? Que a gente chama aqui. Não tem aquela preocupação de se encontrar torcedor rival, de te xingar, né? De ter aquela provocação. Tudo que o torcedor aqui fala, o Caixinha ouve ali debaixo. Você não vai conectar meu treinador hoje, hein? Você nem escuta, né? Os caras nem escutam. Caixinha e viola têm algo em comum. Os dois estão à frente de um clube e empresa. Com controle de gastos, objetivos e metas na construção do clube. Onde nós estamos aqui agora, a gente colocou a mão. No caso do Viola, é construção literalmente. Em 2020, quando a gente chegou aqui, né? Essa área, praticamente, o campo não existia. Era um campo menor. Você vê as pinturas da parede, nós ajudamos a fazer. A parte também estrutural aqui dos alojamentos também, nós ajudamos. Aqui vai ser o quê, professor? O que vai ser aí? Aqui é o nosso de este área. Um novo de este área. Um crescimento em termos da filosofia de jogo, que era aquilo que estamos a falar. E depois, um crescimento estrutural para que o clube cresça no seu todo. Caixinha trouxe da Europa três auxiliares, com trabalhos específicos. Um deles, por exemplo, só trabalha as bolas paradas. Enquanto o treinador observa de fora do campo. Em São Carlos, é o próprio Viola quem cobra as bolas paradas. A folha salarial do Bragantino é mais de 200 vezes maior que a do São Carlense. Mas, na hora H, o trabalho é o mesmo. A partir de agora, é todo mundo junto para a gente buscar os três pontos. Beleza? Vamos embora. Fiquem com a bola. Não dê a bola de graça. Se eu tiver que tomar um cartão vermelho por vocês, eu vou tomar. Tudo bem, eu concordo que eu sei que você vai falar. Tá certo, mas ela saiu um dedo. Tudo bem, mas eu concordo plenamente. Aí se você põe o mínimo amarelo. E se não expõe a você também, tá certo? Protagonismo, cara. Vocês não são o coadjuvante, não. Mas aí chega no intervalo. É o momento de você ter um papo individual ou é o momento dos jogadores? Os primeiros cinco minutos são sempre o jogador. E depois nós tentamos ser muito pontuais em termos daquilo que é a intervenção. Temos também aqui. Ah, tem, mas tem uma visão. Para que visar onde... Aqui você mostra os... Aqui o jogo já. Aqui, não, temos sim. Depois tudo o resto fazemos naquilo dos dois quadros. Já tem um pouquinho mais de leitura, Charles. Gabriel, preciso de mais. Como se você peca por essa questão aqui que a gente já tinha... Você está falando com o Gabriel o jogo inteiro, velho, senão ele desliga. A gente precisa fazer só o nosso jogo ser mais coletivo. Viver do futebol, chegar ao topo, desbravar novos países, tudo isso tem seu preço. Eu lembro-me que mesmo estando em Portugal, não assistia aos primeiros passos dos meus filhos. Eu saía de casa às seis da manhã, mais coisa, menos coisa. Os meus filhos estavam no berço, davam-lhe um beijinho à saída. Regressava às oito da noite ou nove da noite e davam-lhe um beijinho à chegada. Ou seja, não acompanhei grande parte da infância dos meus filhos. O que sobra de um lado, falta do outro. O sonho do Viola é chegar no topo, dar uma condição melhor para a família. O time dele é o líder do grupo na segunda fase da quarta divisão do Paulistão. O trabalho no campo levanta bandeira importante. Minha esposa até estava comigo e falei assim, cara, nós estamos com poucos treinadores negros na beira do campo. E aí isso foi me acendendo uma chama para que eu viesse para o lado do campo. Porque se a gente for ver, na série A são poucos treinadores negros. Na quarta divisão também, aqui que nós estamos, também são poucos treinadores negros. Existem treinadores negros sim e bons treinadores. Falta um pouco as pessoas deixarem essas pessoas trabalharem. Rogar para nós, pecadores. Agora é a hora de nossa morte. O Bragantino é o sétimo no brasileiro. O sucesso no campo ajuda a relaxar e faz valer a pena toda a complexidade da vida de treinador. A vida do técnico é viver esta vida com uma paixão muito grande. Mas quem não tem paixão para desenvolver esta vida e vivê-la no dia a dia, é muito difícil que a consiga desfrutar. Música 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 Tchau, tchau.